Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vim falar novamente das gloxinhas. Espero que tudo esteja bem com todos vocês, meninos e meninos do nosso canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Eu vim mostrar a importância hoje, na questão de gloxinhas, a importância de vocês comprar uma gloxinha e fazer muda. Olha, dobrada rosa de borda virada de cacho. Essa aqui, eu vi que a terra dela estava ruim. Eu comprei ela, replantei e fiz muda. Peguei uma folha, peguei uma folha dela, enfiei do lado. E aí, ela floresceu, já até acabou. Se eu encontrar a foto dela aqui, que eu tirei foto dela, da flor dela aberta, eu vou deixar aí no vídeo para vocês verem. E aí, eu notei que a terra dela estava meio ruim. Estou fazendo replante. Já fiz dos caládios, dos amarilhos, de todas as minhas plantas sem serem suculentas. E vim fazer replante das gloxinhas também, né? E aí, vim trocar a terra, né? Porque tem uma época que a gente tem que trocar. E a batata principal, essa aqui, olha só, estava toda podre. E eu achei que essa aqui tinha florido, né? Que tinha florescido, seria a planta mãe que eu comprei. Ela está até com colchonilha aqui, gente, ó. Eu achei que fosse a planta mãe, né? Que é essa aqui, ó. Que tinha florescido. Mas a minha tamanha surpresa, quando eu percebi que era uma batatinha que estava assim, ó, do lado. Porque eu tiro a folha da planta e enfio do lado. E aí, como estava comprido, olha, ela soltou a muda aqui, ó. Eu vou fazer mais muda com essas aqui, com essas folhas aqui. Mas ela deu só uma florzinha, porque a terra dela, olha, não está muito boa, tá? Meia pisoada. Como eu disse num vídeo aí anterior de gloxinha, as plantas de bulbo não gostam de terra que fica assim, ó, dura, preguenta. Ela tem que ser uma terra soltinha, certo? Uma terra soltinha. Pra poder a batata dela, o bulbo dela, né? O bulbo dela é interno, né? Fica dentro da terra. E também, apesar que você faz assim, está desmanchando, mas mesmo assim, ó, tem uns torrãozinhos. Então, chega certa hora que todas as plantas, não é só suculentas, folhagens, essas coisas. Todas as plantas precisam de replante. Então, uma vez a cada um ano, dois anos, eu faço o replante das minhas gloxinhas. Estava passando da hora. Então, gente, se vocês... Eu vou pegar essa daqui que eu comprei agora. Essa daqui eu já fiz muda dela. Tá, eu comprei essa planta aqui. Até mostrei um vídeo aí pra vocês, né? Quando eu comprei. Essa daqui eu tirei folhas dela e coloquei ali. Mas eu vou ensinar pra vocês, ó. Eu vou pegar a tesoura. Eu comprei ela hoje. Aí eu vou pegar a tesoura e vou vir aqui na folha mais velha. O que é que eu faço? Eu coloco... Eu já coloquei um substrato aqui por cima, mas eu vou fazer o replante dela. Mas eu vou só ensinar pra vocês. Eu vou com o dedão mesmo assim, ó. Faço um furo. E venho com a folha da planta que eu comprei na mesma terra. E enterro assim. Se esse aqui morrer, não faço só com uma folha. Eu coloco aqui do lado e coloco em outros vasos também. Então, se essa aqui morrer, eu acabei de comprar. Às vezes, ela não se adapta aqui na minha casa. Acontece. Principalmente as dobradas. Apesar que essa aqui é simples. E ela me deu bastante sementes. Tá bom? Então, as dobradas, principalmente, que chegam em casa, não conseguem se adaptar e morrem. Então, o que é que eu fiz? Eu cortei. Vou cortar várias folhas. Não é só uma. Coloco na água. Pode ser também. Coloca na água. Pra brotar. Pra fazer batata. Depois de criar a batatinha, eu passo pra terra. Certo? Então, eu vou ter várias mudas. Então, eu vou conseguir propagar a minha gloxinha. Que eu acabei de comprar. Se ela morrer, eu tenho a muda dela. Aconteceu igual essa. Essa aqui foi uma mudinha de folha que eu enfiei do lado. E vocês viram. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Acho que eu já até joguei fora. O que aconteceu com a batata? Que virou só aquela palha. Porque faz tempo. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui, ó. É a batata da gloxinha mãe. Virou só pó. Às vezes eu acho, quando apodrece, mais fede. Parece batata mesmo. Batatinha. Por isso que eu chamo de batata. Porque parece batatinha. Quando apodrece, fica aquele fedor horrível. Horrível, horrível, horrível. Olha o tamanho do bubozinho da batatinha da minha gloxinha. Que floresceu. Gente, é fora de série. Olha pra vocês verem. Olha, tava aqui, ó. Tava comprido desse jeito, ó. Tá vendo? Quebrou daqui, ó. É pra vocês verem que não é mentira. Essa batatinha desse tamanzinho floresceu. Então, gente. Faça isso. Comprogloxinhas. Vocês tirem as folhas. E façam muda. Não, senão vocês perdem. Muitas... Não sei o que que acontece. Eu não sei se eles fazem. É pra morrer mesmo. Pra você comprar mais. Muitas que você... Ó, isso aqui tá suarejendo. Céu, que horror. Nossa, tem muito trabalho pra mim fazer. Então, acho que eles fazem, os produtores, pra poder chegar na casa da gente e morrer. Porque não tem lógica. Eu já comprei gloxinha. Parei de comprar gloxinha dobrada. Porque toda gloxinha dobrada que eu comprava, chegava em casa, passava um tempo, ela florescia. E depois ela morria. Vendi muitas sementes de gloxinha que eu comprei, polinizei. Hoje eu não vendo mais. Novamente eu vou falar. Não vendo mais semente de gloxinha. Então, mas eu já vendi. Porque meu problema de saúde tá só agravando, gente. Minha coluna não tá boa. Eu não tenho carro. Não posso ficar andando de moto pra ir postar a carta no correio. Eu penso em vender suculentas, sim. Mas por transportadora. Por que que eu tô pensando? Porque, assim, meu filho, um dos filhos mais velhos, mudou pra cá. E aí, eu tô pensando ele levar pra mim. Talvez quando eu começar a vender suculentas. Eu quero vender, já disse num vídeo aí, que eu quero vender principalmente pra Mato Grosso. Que é difícil. Aqui pra dentro do Mato Grosso demora demais pra chegar. E as bichas chegam muito judiadas. Então, eu quero vender, sim. Principalmente pra dentro do Mato Grosso e região aqui. Né? Região mais perto aqui. Porque eu acho que aqui do Mato Grosso não tem ninguém que vende pela internet. Talvez eu possa voltar a vender batatas, bulbos e gloxinhas e sementes. Mas eu vendi muitas sementes de gloxinhas dobradas que eu comprei. Que as pessoas têm a planta que eu vendi. E eu não tenho. Por quê? Porque eu dei bobeira, né? Eu tirei. Uns eu tirei folhas e fiz muda. Mas acabei deixando as mudas morrer por falta de tempo. A casinha das minhas gloxinhas tá assim, ó, gente. O vento. Aqui venta muito. O vento não deixa o plástico parar. As gloxinhas pra fazer uma casinha não é como as suculentas. Que é só um plástico, um sombrite. Elas precisam de telha. Eu não tenho condições financeiras pra comprar uma telha e fazer uma casa pra elas. E eu não tenho área. Olha aqui, eu tô aqui no lugar que era pra ser minha área. Olha o alicerce aqui, ó. Nem dei conta de terminar. Ali é pra ser um quarto do Caso Manuel, a cozinha. Minha casa tem três cômodos. Então, eu não tenho condições ainda de fazer uma casinha pra elas. Então, muitas morreram porque eu adoeci, fiquei ruim, meio ruim pra andar. Minha mãe que molhava. E às vezes ela... Ela é idosa, né, gente? Ela não dá conta de molhar direito. Ela molha meio rápido pra andar logo. É planta demais. Mas, levo três horas pra molhar as plantas todas. Mas, eu estou aqui fazendo o possível pelas minhas bebês, né? Então, espero que vocês gostem aí mais dessa dica. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo pra todos. Tchau, gente. Tchau. 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 Obrigado.